Aqui em Maringá, coloca a reportagem no ar. Foi com base no valor abaixo do mercado que a fábrica de lubrificantes para caminhões desconfiou que os produtos vendidos na loja seriam falsificados. Desconfiada, a empresa encaminhou para análise na Petrobras alguns galões e o fato foi confirmado. Com base nisso, a Polícia Civil de Maringá proibiu uma loja de comercializar esse tipo de produto. A própria empresa, fabricante do produto, nos acionou, nos procurou, informando que ela já tinha adquirido, feito uma análise prévia e comprovado que os produtos que estavam sendo comercializados naquele local não eram fabricados por eles. A senhora marca, fabrica, só tem ela que fabrica isso aí no Brasil. Pega e faz análise e comprovadamente já certifica que não é deles. Então, diligenciamos e analisamos diversas características passadas pela própria fábrica. Além do material ser inferior, nas embalagens falsificadas havia até erro de ortografia. A preocupação maior é se esse lubrificante não era reaproveitado e logo depois vendido. As investigações vão se concentrar agora em descobrir se a empresa que vendia para o consumidor final sabia ou não que os produtos eram falsificados. E mais que isso, encontrar a distribuidora que estaria forjando os materiais, repassando para as empresas que mais tarde chegavam até os consumidores. O que a gente precisa saber é se os óleos eram simplesmente óleos de outra marca mais barata, que estavam sendo reenvasados por uma marca tradicional para melhorar a venda do comerciante, ou se eram, inclusive, óleos reutilizados, remanufaturados, que ainda é pior, né? Poderia, inclusive, colocar em risco e danificar o veículo das pessoas. Para que possamos ali fechar essa investigação. A gente precisa saber quem eventualmente possa ter envolvimento em toda essa fraude aí. Até isso estão falsificando agora. Ainda bem, né, que a empresa, a matriz, que é a dona da marca, desconfiou, falou, parece que não é nossa essas embalagens aí. Foram atrás e descobriram que é tudo falso. Agora a investigação segue pela Polícia Civil de Maringá.